Música Olá, boa tarde pra você, seja bem-vindo. O NETV Primeira Edição começa ao vivo, aqui no Beco da Macaíba, sítio histórico de Olinda, comunidade Guadalupe. Hoje é o dia da consciência negra. Por isso a gente veio pra cá, pra poder mostrar um pouquinho das demonstrações culturais previstas aqui. É um lugar muito bacana, a comunidade tá chegando porque hoje tem várias e várias atividades programadas. Pra esse dia, em 1.044 cidades do Brasil, hoje é feriado. Aqui em Pernambuco, nenhuma cidade é feriado, mas é um dia de muita festa, de comemoração nas comunidades. E por isso a gente hoje traz esse NETV comemorando, mostrando que hoje, né, 20 de novembro, Foi o dia em que morreu o zumbi dos Palmares, o último dos líderes dos quilombos dos Palmares. No Recife tem uma estátua em homenagem ao zumbi, lá no quarto do carro. Essa estátua é do artista plástico Abelardo da Hora. Homenagem ao zumbi dos Palmares. E agora você tá acompanhando imagens ao vivo, no coco de umbigada, no ponto de cultura, ponto de umbigada. Tem toda a referência musical. Nós estamos hoje aqui no terreiro de Candomblé, Ileaxé, Ossum Kare. Mãe Bete de Ossum, e eu chamo a atenção pra essa alfaia que tem mais de 100 anos. Minha amiga, como que é pra você ser vizinha de um local tão bacana, tão interessante, tão cultural assim? Boa tarde pra você. Boa tarde. Meu nome é Derli Albuquerque. Derli, me diz o seguinte, como é que é pra você ser vizinha de um local que mora em frente desse ponto de cultura em Guadalupe, Olinda? Como é que é pra você respirar tanta cultura? Ô, você é maravilhoso, esse corpo é tudo de bom. Porque toda rua devia ter um centro cultural desse, porque é festa o tempo todo, entendeu? É teatro, é coco, é soma, é maracaduco, é tudo, eu adoro, eu adoro. Que ótimo, obrigado. Olha, pra você situar melhor, a gente tem imagens pra você do Globocop, mostrando pra você um pouquinho, da igreja de Guadalupe, fica bem pertinho da igreja de Guadalupe. A igreja de Guadalupe foi inaugurada em 1626, e sim, e um pouquinho antes da chegada dos invadores holandeses a Pernambuco. A igreja tem apenas uma torre em forma retangular, sem uma cúpula como as outras igrejas barrocas de Olinda. E lá dentro tem um quadro que reproduz a imagem de Guadalupe, que foi um presente dado pela Igreja Católica do México. Guadalupe é a padroeira do México, você acompanha com essas imagens dos nossos arquivos, mostrando bem pertinho aqui, a igreja de Guadalupe. Nós estamos ao vivo aqui em Olinda, mas também tem programação desde o fim de semana, né, pra celebrar o Dia da Consciência Negra. Em Camaradívia, aqui na região metropolitana, os moradores participaram da programação que aconteceu no bairro da Vila da Fábrica. Hoje o NETV está ao vivo aqui na comunidade de Guadalupe, em Olinda. Guadalupe, que fica bem pertinho da igreja de Guadalupe. Deixa eu conversar aqui rapidinho com a Isabela. Isabela, boa tarde pra você. Por que você decidiu montar um comércio aqui na comunidade? Pelo público que vem, também, pra eu ter uma renda extra. E há quanto tempo você abriu esse comércio aqui? Quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. E como é que tá sendo? Tá sendo de sucesso? Tá conseguindo vender bem? Aos poucos eu tô levando, né? Tem hora que dá um pouco de grana, mas tem hora que dá uma caída, mas eu sou persistente. Tá certo. Obrigado, boa sorte pra você. Você é bem vizinha aqui do ponto de cultura, né, Coco de Umbigada. E a gente tá bem pertinho também de um famoso de Olinda, o terreiro aqui onde a gente tá hoje. Fica bem pertinho da sede da troça carnavalesca, o Cariri Olindense, que foi fundada em 1921, no dia 15 de fevereiro de 1921. Ela é a gremiação carnavalesca mais antiga de Olinda, que pertence, que permanece, aliás, em atividade. A troça vai sempre, sai sempre no domingo de carnaval, às quatro horas da madrugada, depois o homem da meia-noite entregar a chave da cidade. E a gente mostrando bem pertinho da sede aqui do Cariri Olindense. E eu falei sobre o terreiro, o terreiro Ileaxé Ossum Kare, que hoje nos recebe aqui pra falar nesse dia da consciência negra. Eu vou pedir pro Pires passar, por favor, pra gente mostrar e contar um pouquinho da história. Contar um pouquinho de como surgiu, a gente percebe ali, você percebe, não sei, do cantinho. Eu vou lá conversar com a Bete de Oxum, que é a mãe do terreiro Ileaxé Ossum Kare. E aí perguntar um pouquinho da importância desse dia. Boa tarde, boa tarde a todos, tudo bem? Mãe Bete, eu pergunto à senhora, me diz o seguinte, o significado de Ileaxé Ossum Kare? Ile é a casa, o Axé é a força espiritual, Oxum é o orixá Oxum, e Kare é a digina dela. Ou seja, é uma casa de orixá, é uma casa de espiritualidade do orixá, de espiritualidade africana. São os Ileis desse país. A senhora acredita que as pessoas precisam conhecer melhor a cultura? Eu acredito que as pessoas precisam, de fato, conhecer melhor esse país, precisa ser desescondido. Essa cultura é uma cultura secular aqui no país, e ela convive com intolerância, com invisibilidade. As pessoas têm um conceito muito midiático, satanizado, da cultura negra, da cultura dos tambores. Essa cultura aqui, e a gente precisa, de fato, desmistificar isso e trazer a força, a beleza, a resistência, que são os terreiros de matriz africana aqui no Brasil. E o povo do santo, assim como os brinquedos populares, que advêm desse lugar. Quinho de Caetés, diz pra mim o seguinte, batida dos tambores, os tambores, o que isso significa? Eu acho que é muito valorizado, assim, nesse meio musical, nesse meio artístico que a gente tem aqui nesse nosso Brasil, principalmente nessa cultura que é tão forte, que é do negro, que é tão forte aqui pra gente. E pra nós, quando essa cultura é tão forte, eu acho que nós temos que preservar, eu acho que nós temos que, cada vez mais, influenciar as crianças, os jovens, essa juventude, pra que venha com muita força e com muito tambor. Acho que o Brasil, o nosso mundo, tá precisando dessa força. E essa força pra ir dos tambores, através dessa comunicação que a gente tem, que nós temos. O Iberto de Oxum, me apresente, quais são as pessoas que estão conosco aqui hoje? Aqui é a minha família, né? Aqui é a Maíra Carey, minha filha, a Eloise, minha filha, e a Lodê, minha filha. Aqui é o meu marido, meu companheiro, Márcio Eogã, que é do terreiro, Lucas Eogã, Daniel também, Oxaguian é meu filho. Aqui é uma família, Arnaldo é um irmão de santo, e na realidade nós somos um terreiro de matriz africana, que tem um brinquedo, que é o coco de umbigada, que tem mais de 100 anos, veio com os bisavões dos meus filhos, com o bisavô de Quinho, e na realidade traz pra comunidade, e ressignifica a comunidade no contexto da cultura. Hoje a gente, mais do que nunca, precisa questionar essa consciência negra desses brinquedos. Esses brinquedos sustentam a identidade dos lugares. Que em Pernambuco é muito comum esses brinquedos terem 100 anos. Aqui tem 100 anos, muitos maracatus, cocos, afoxés, enfim, são seculares, agora precisa ser respeitado e essa identidade precisa ser segurada. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, Festival Corpo de Rodas Zumbiolinda, tá esperando vocês aqui no Beco da Macaíba, no Guadalupe. Perfeito, perfeito. E olha, tem informação que a Biblioteca Pública do Estado também vai comemorar o Dia da Consciência Negra, daqui a pouco, às duas horas da tarde, vai ter música e narração de contos africanos. Amanhã, também, às duas da tarde, o escritor Pessoa Focher irá apresentar livros com a temática da cultura afro-brasileira e fará também um debate com o público. A programação é de graça, a Biblioteca Pública fica ao lado do Parque 13 de Maio, no centro do Recife. Ainda a pouco eu mostrei os tambores? Por favor, um pouquinho da batida dos tambores para a gente ouvir. Tem tudo a ver com a cultura, tem tudo a ver com a arte e sempre aqui no NTV a gente acompanha o concurso de bandas e fanfarras das escolas estaduais. E ontem teve a final estadual lá na quadra da Secretaria de Educação de Pernambuco, que fica no bairro da Vazia. Estamos de volta ao vivo com o NTV e hoje eu estou aqui no ponto de cultura Coco de Umbigada, que fica na comunidade de Guadalupe, em Olinda. Estou subindo as escadas aqui porque a gente vai mostrar algumas curiosidades já já aqui no NNTV. E hoje nós estamos ao vivo aqui na comunidade de Guadalupe, em Olinda. Essa aqui é a sede do ponto de cultura Coco de Umbigada. Está vendo os equipamentos aqui, o pessoal nos acolhendo de forma maravilhosa. Eu quero mostrar esses jovens aqui. Esses são jovens da comunidade, jovens que estão aprendendo aqui. Algumas, não só uma qualificação profissional, mas também uma socialização, uma participação da comunidade. Boa tarde, boa tarde para você. Como é que é participar aqui? O Centro de Cultura, ele dá oportunidade para os jovens mexerem, no nosso caso aqui, com jogos digitais, que é a especialidade do pessoal que está aqui nesse momento. Aqui nós temos um exemplo de um jogo que a gente está desenvolvendo. Sim. É que no caso aqui é um jogo em 3D, que é utilizado, no caso o método que a gente está utilizando. Os jovens aqui, principalmente hoje, que é um dia bem festivo, está com ciência negra, o espaço está aberto, vamos vir conhecer o espaço, conhecer a cultura, conhecer tudo o que a gente apresenta aqui no Coco. Obrigado. No nosso caso, o projeto é na parte de jogos digitais. Qual que é o teu nome? É, Everton. Everton, obrigado. E o seu nome? Bruno. Bruno, o que você está aprendendo aqui de legal? O que foi bacana descobrindo esse jogo? Foi muito bom. Não só esse jogo, como muitos outros jogos, que a gente vai descobrir novos universos nos jogos. É muito interessante, muito bom aproveitar esse espaço aqui livre, onde a gente pode conhecer e aprender, não só também nas programações dos códigos, como também as histórias também. O pessoal é bem recebido aqui, o pessoal é bem respeitado. É um espaço muito gostoso de se aprender, não só programação, como também áudios e outras áreas também que a gente aprende aqui. Muito legal. Que bacana. Obrigado. Deixa eu conversar rapidinho com o Ricardo. Ricardo, me diz o seguinte, quem é que pode participar aqui? É uma formação ampla, né? A gente olha não só para a comunidade, mas para todo o território de Olinda, olha as escolas como espaço também de expressão cultural, expressão artística, tenta criar essa escola criativa aqui no Coco Nibigada. Então tem uma idade mínima para participar, só da comunidade, como é que é? A gente vê, assim, a partir dos 16 anos até 24, né? É uma idade que também a gente consegue pensar formações para o mercado de trabalho. E aí a gente tem essa liga, né? Como é que a gente, a tecnologia pode auxiliar essa juventude e trilhar outros caminhos. Espectacular. Obrigado, Ricardo. Meu amigo, me ajude aqui, por favor, que eu quero que você me mostre. A comunidade aqui tem uma rádio, uma rádio comunitária. Como é que funciona esse anúncio aqui? Esqueceu do seu dinheiro, mas não esqueceu de você. Como é que surgiu essa ideia? O que vocês divulgam aqui na rádio? A rádio tem o princípio de mostrar a nossa música pernambucana, que não é tocada em outras rádios, né? Alguns mestres da cultura popular de Olinda, alguns artistas, que não tem seu espaço muito divulgado na mídia. Então a gente traz aqui para a rádio comunitária Livre e Amnésia e divulga esse trabalho. A gente também tem um estúdio aqui de gravação, de música, mostrando essa arte e essa cultura da população negra olindense. Você é filho da mãe Beth de Oxum. Então você tem todo esse envolvimento desde criança. Isso. Eu sou filho, no caso, de criação aqui da casa. Convivo com os filhos delas aqui na casa, desde criança. E hoje estou aqui como jovem formado no ponto de cultura. Fui resgatado também pelo ponto de cultura. E estou aqui hoje desenvolvendo várias atividades com arte, tecnologia e cultura. Que bacana. Muito legal. Filho do coração da mãe Beth de Oxum, que eu falei ainda há pouco com a sua mãe. E olha, hoje a gente está trazendo um pouco, respirando cultura aqui ao vivo na comunidade de Guadalupe. E agora o NETV vai para um rápido intervalo. A seguir, a seguir tem a Fochê aqui no NETV, direto da comunidade de Guadalupe, pedindo a consciência negra. Então continue com a gente. O NETV volta já. Estamos de volta com o NETV. E em Olinda, hoje tem programação de dança afro no Centro Cultural Grupo Bolgar, em frente ao Terminal Integrado de Xambá. A partir das 5 horas da tarde, é importante se você puder levar um quilo de alimento não perecível. E amanhã tem festa no Pátio de São Pedro, no centro do Recife. O Sonda Rural Especial na Terça Negra. As apresentações com grupos de AFOXES e também MCs, tudo de graça, a partir das 6 da noite de amanhã. Deixa eu mostrar para você aqui agora. Olha só. Flores de Baobá, Flores de Baobá. E eu vou perguntar para a Bruna, de onde vem tanta inspiração. Bruna, boa tarde para você. De onde vem tanta inspiração para manter toda essa cultura aqui em Guadalupe? Boa tarde, né? É um projeto, Flores de Baobá, é um projeto do Cabelaço, é um coletivo de mulheres negras, não só de Olinda, mas de Pernambuco inteiro. Mulheres negras que, com o projeto Flores de Baobá, homenageiam outras mulheres negras, como o Membati Ochum, a Dona Vera Barone, a atriz professora Vitória Santa Cruz. E o mês de novembro não é o único mês da consciência negra, não por acaso o projeto Flores de Baobá foi lançado há dois meses atrás. Mas a gente agradece o SOS Corpo, que foi por um projeto do SOS Corpo, um edital do SOS Corpo que o Coletivo Cabelaço fez esse projeto. E homenageou mulheres trans, mulheres negras, que são expoentes e que representam muito bem nós. Obrigado, Bruna. Vou mostrar agora um pouco para você esse afoxé que a gente está ouvindo, o afoxé, babá, orixalá, funfum, aqui da comunidade. Lembrando, para você que quiser participar hoje, a partir das quatro horas da tarde, tem programação. Aqui, no Ponto de Cultura, Ponto de Cultura, Ponto de Um Brigada, a partir das quatro da tarde, tem cortejo, tem várias demonstrações culturais, esse dia da consciência negra, aqui na comunidade de Guadalupe, em Olinda. Decidida a consciência negra, vou me despedindo, agradecendo a comunidade de Guadalupe pela acolhida. Nesta segunda-feira, nesse dia da consciência negra, amanhã estou de volta no estúdio, e agora vamos saber quais são os assuntos do Globo Esporte de hoje com o Jorge Guilherme, que tem a vitória do esporte do Brasileirão. Jorge, boa tarde para você.